Eu pedi pra Deus pra reverter aquilo, sabe? Pedir pra marcianos, se eles existissem, que eles interferissem. Pedir pro tempo, que será que eu tinha força pra fazer reverter o tempo? Eu acreditei em tudo. Sabe quando você aceita todas as fés que existem no mundo? Todas. Foi um momento muito duro, porque foi um momento assim que eu me senti quase explodindo de tanta concentração naquele pedido. Volte o tempo, volte amanhã de ontem. Se existirem seres interplanetários, cheguem.